Olá, meus queridos! Vamos aprender a fazer citações direta e indireta. O que é isso? Então, vamos lá. Citação indireta é quando eu me inspiro no autor. Eu não estou copiando, não é um ctrl-c, ctrl-v do que ele está falando. Eu estou apenas me inspirando nele. Então, o que acontece? Eu simplesmente vou colocar aquilo que eu estou lendo e estou reescrevendo com as minhas palavras. Não é necessário o número da página, mas é legal colocar. Se eu não estou falando sobre o autor, eu coloco ele entre parênteses com letras maiúsculas. Se eu estiver falando do autor, eu vou colocar em letra minúscula. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, a indireta é toda vez que eu me inspiro e reescrevo aquele texto com as minhas próprias palavras. Aqui, normalmente, você pode ler dois, três autores diferentes, faz um resumo destes dois, três autores e coloca o nome deles todos aqui. Então, você se inspirou nestes autores para escrever esse parágrafo. Na citação direta, eu estou copiando o que o autor está falando. É como um ctrl-c, ctrl-v. Então, se esta cópia for de até três linhas, então eu vou incluir no texto e eu vou colocar entre aspas. Se eu peguei a frase pela metade, então eu vou colocar entre colchetes três pontinhos, porque esse aqui não é o início da frase. Se eu estou colocando a frase desde o seu início, eu só coloco aqui as aspas, tá? Não preciso colocar esse colchete, boto só entre aspas. Como eu estou copiando, eu tenho que destacar exatamente qual é a parte que eu estou copiando, por isso que vai essas aspinhas. E se eu estou copiando e não estou copiando completo, eu coloco os três pontinhos. Também posso colocar no final, se eu não peguei a frase até o final. Aqui, eu estou usando o nome do autor, eu estou citando ele. O autor diz que, então fica minúsculo, coloco entre parênteses o ano da publicação e a página aonde está esse texto. Por quê? Porque se outra pessoa quiser ler mais a respeito, ela vai lá nesse autor, nesse ano de publicação, entra nessa página e ela vai achar exatamente o texto de onde você pegou. Então, se o nome do autor não é mencionado, então ele vai aqui entre parênteses, com letra maiúscula, ano da publicação e a página, tá? Até três linhas, então ele vem aqui entre parênteses. Quando eu tenho mais de três linhas, aí muda um pouquinho, então eu vou ter aqui, ó, espaçamento duplo com relação ao corpo do texto, sem aspas, com fonte menor que 12, espaço entre a linha 1 e o recuo passa para 4. Então, aqui, ó, normalmente a gente coloca a fonte 11 ou a fonte 10, um espaçamento duplo aqui para separar do texto. Eu vou recuar 4 centímetros, eu pego aqui, ó, tá? E recuo aqui 4 centímetros, ele vai ficar bem certinho aqui na régua. E aqui, ó, se eu não estou citando o autor aqui no meu texto, eu vou colocar o nome dele aqui também da mesma forma que a gente viu antes, onde começa e onde termina a citação. Se eu estou colocando o nome do autor aqui no texto, então aqui vai aparecer somente a data e a página. E a página, tá? Não vai aparecer aqui, então, o nome dele, porque o nome dele eu já coloquei aqui. Continua a mesma formatação. Se é uma citação da citação, o que que é isso? Eu estou lendo o livro do autor Silva e lá ele cita o autor José. E eu vou usar o texto do José. Então, eu estou usando o José dentro do Silva. Então, a gente diz Apude, tá? Então, eu estou fazendo o, aqui seria o José, Apude, o Silva. Porque está dentro, é o José citado por Silva. O Apude quer dizer citado por, tá? Então, entra aqui a data e a página. Como eu estou citando este, então, este fica minúsculo, este maiúsculo. Pode estar aqui dentro também? Pode também estar aqui dentro. Se eu tenho citação de vários trabalhos, né? Então, eu vou ter aqui vários autores com as suas respectivas datas de publicação por ordem cronológica. Se eu tenho vários autores, assim, se eu tenho mais de um autor, então, eu tenho que colocar o sobrenome dos dois autores. Eu tenho dois autores, então, o sobrenome dos dois autores. A forma de citação continua a mesma, se for citado ou não citado. Mesma coisa para mais de um autor, para dois autores. Agora, se eu tenho mais de três autores, então, eu vou usar o etial, tá? Que significa que eu tenho mais do que três autores, certo? Então, eu não vou escrever o nome de três caras aqui. Eu escrevo o primeiro e o etial. Bom, pessoal, é assim que a gente faz as citações. Agora, como fazer isso na prática? Isso só praticando mesmo. É você pegar os textos, você começar a tirar essas partes, começar a fazer as citações. E, principalmente, ler bastante para ver como que as pessoas fazem essas citações. Quando você for ler, e eu vou mostrar para vocês onde vocês vão buscar material para fazer um trabalho nota 10. Quando você for ler, você já vai ver como essas citações são feitas. E aí, você vai pegando o jeitinho. Você vai, através dos exemplos, você vai pegando o jeitinho. Ou praticando mesmo. E aí, você pede para o seu professor, se você tem um professor de língua portuguesa, pede para ele te ajudar, que eles são mestres nesse assunto. E aí, você vai pegando o seu professor, se você tem um professor de língua portuguesa,